E ó, a gente vai falar agora da plantinha jiboia. Ah, linda! Eu adoro, gente! É, é uma das mais lindas. Semana passada a gente falou da Espada de São Jorge, né? Agora sobre a jiboia e são plantas com uma energia. Eu não sei, a gente nem combinou, né? Não, não. Mas plantas com uma energia que pra você ter em casa, pra espantar olho gordo, inveja, ó. É ótimo. E aí, o Rodrigo, na gravação de hoje do Mãos na Terra, vai ensinar pra gente como é que a gente cuida melhor ainda da nossa cobrinha. E no Mãos na Terra de hoje, a gente vai falar de uma plantinha aí que ganhou a casa de todo mundo, que é a jiboia. E a jiboia, quais são os cuidados que a gente tem que ter com ela em casa pra gente não matar essa coitadinha? A jiboia é indicada pra quem tá querendo iniciar na jardinagem, justamente por ela ser bem fácil de cuidar. Ela vai preferir ambientes de pouco sol direto, né? Aquela luzinha indireta. Até um pouquinho de sombra ela vai. Mas se tiver uma luminosidade, aquela claridade da luz da janela da sala, ela vai se desenvolver muito mais. Ah, então ela não precisa de sol direto. Ela se fica bem, por exemplo, num apartamento que entra aí um pouco de luz. Exatamente. Ela gosta de pouca sombra e pouco sol. É aquela... É o apartamento, sabe? O apartamento de casa, que você não tem aquele sol fora de teto. É o ideal. Ela vai preferir um solo bem rico em material orgânico. Então, cabe aí a cada três meses você trocar essa terra, dar uma adubada, de preferência com aquele húmus de minhoca. Arrega duas vezes na semana. Se for um verão, pode melhorar um pouquinho isso. Ela gosta de lugar úmido, fresco e com luminosidade boa. E aqui com a gente, nós temos duas de boias. Uma que está aqui no vazinho. Se pendurar, ela vai ficar pendente. E aqui atrás da gente, a gente tem uma subindo nessa árvore, fazendo o caminho contrário, né? Exatamente. A pendente, ela vai... Ela vai cair, ela vai ficar aquela coisa exuberante. A que vai subindo, a gente precisa de um condutor. Pode ser um coqueiro, pode ser um pauzinho, pode ser um pergolado, pode ser até um aramado na parede mesmo, que ela super funciona, fica super bonita, como o elemento para decoração da casa. E ela precisa ser podada ou não? Você pode deixar os galinhos dela indo, que ela vai crescer aí sem parar. A poda vai dar mais força para ela. E, consequentemente, você vai fazendo mais mudas. A cada gema dessa... A gema é essa, esse... Um pedacinho. Isso. A cada gema vai sair raiz. Então, o ideal é você fazer as podas, porque ela vai encostar no chão se ela ficar pendente. E se ela for subindo, ela também vai subir sem destino, né? Então, a gente fazer a poda vai fazer com que ela encha mais. E isso que é legal para quem está começando na jardinagem. Você entender onde é a gema de cada mudinha e você multiplicar isso na jardinagem. Então, quer dizer que se eu pegar esse pedacinho que está aqui, cortar aqui e aqui, colocar isso aqui na terra, ela vai dar uma mudinha? Isso mesmo. Quer ver? Eu trouxe até uma tesourinha que não é tesoura de jardinagem. Mas olha só. Aqui. Tadinha, nós vamos cortar ela. Ela fica feliz com a poda. Muita gente fica chateada, né? Eu fico. Eu fico com dor no coração. E tudo. Não. Ela fica feliz. Então, a cada gominho desse daqui, você corta sempre na diagonal, né? E aí você deixa aí uns três, quatro. E você tem aqui uma muda. Tem duas formas de você fazer. Você pode colocar num refratário com água e aí exatamente nesses gominhos você vai perceber que as raízes vão surgir. E aí você retira da água e coloca na terra. Ou você pode colocar numa superfície de um vaso com uma terra bem orgânica, bem fofinha. Coloca lá que o próprio gominho vai buscar o material orgânico pra ele fazer a casa dele. E aí você tem uma muda de jiboia. E a jiboia também a gente consegue cultivar ela só na água, né? A gente vai colocar umas fotos aí, uns vídeos pra vocês verem como ela fica. Fica linda. Dá pra cultivar na água, numa mesa, num vaso bonito. Ela vai criar as raízes e as próprias raízes que vão ficar por dentro da água, ela também compõe uma coisa bonita pra decoração. Agora você tem todas as dicas aí na sua mão pra você cuidar muito bem da sua jiboia aí na sua casa.